Senhoras e senhores, vídeo passado de draft a gente conseguiu o Vini Júnior e puf, foi coisa linda, maravilhosa, ele brilhou. Vamos caçar mais cartinhas, Tots, mas olha só, essa tática, tá ligado, não é aquela coisa, não vem de uma tática agradável de cara. Vamos começar com o Maquele Lê, mas vamos começar também com o seu like e sua inscrição, tá? E olha aqui, mano, Sanches, Gulitão, Cantona, Benzema e Riberi. Vou botar o Sanches no time, porque, mano, o Gulitão ali tem uma cartinha melhor que aparece e o Cantona a mesma coisa. Só que aí deu ataque aqui, deu ruim, depois a gente vai ter que trocar esse ataque, vamos de David aqui, depois a gente tenta tirar. E queremos Tots do Campeonato Espanhol, que é o Tots do momento, mas o Bruno Guimarães é muito bem-vindo aqui no canal também, dando esse lindo sorriso, maravilhoso, Bruno Guimarães, tamo junto. Na esquerda, gente, na esquerda, Modric ou Mitoma? Mitoma é mais rápido, tá? Ele corre mais, cara, deixa eu ver aqui, ó, o ritmo dele é bem legal. O Modric, acho que tem cinco de fintas, né? Então, e se ele me ganha? Vamos de Modric, mais habilidoso. Mas, rapaziada, pera lá que agora é o nosso momento patrocinador. Pra quem não sabe, a Blaze é a nossa grande patrocinadora, nossa parcerona aqui do canal. E, se você também não sabe, a Blaze é uma plataforma onde tem jogos onde você pode jogar lá, ganhar uma grana, também pode acontecer de você perder, tá? Então, fica ligado, jogue com responsabilidade. E o mais importante, é para maiores de 18 anos. E sempre o foco disso aqui é a diversão, entretenimento. Então, vem comigo que a gente vai jogar o Limbo, que é o novo jogo aqui da Blaze, mano. E olha só, hoje eu tô quase cravado no 8 mil, tá? Tô com 7.997. E pra quem não sabe como funciona, é o seguinte, o foguetinho, ele vai até um alvo. Eu posso botar o alvo que eu quero. Hoje eu vou botar aqui, ó, 61, vou começar alto. Então, a minha chance de vitória tá baixa, 1.54%, tá? E assim, eu geralmente faço isso, eu boto 100 ou 200, eu boto pouquinho. A gente vai vendo como é que tá. Se eu vencer, eu vou ter um lucro de 6 mil. Tá aqui, ó, já, lucro na vitória. Então, a gente começa. Ó, até que ele foi alto, mas o meu alvo é 61x. Então, abaixo de 61 eu perco, entendeu? Essa é a verdade. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui da hora. Foguetinho não tá subindo tanto. Foguetinho. Sobe aí, foguetinho. Sobe aí, foguetinho. Ele tá muito pouquinho ainda. É, foguetinho hoje tá lendo. Vamos, vamos, vamos botar mais gasolina nesse foguete aí. Ó, notem que meu dinheiro tá descendo ali em cima, gente. Tô com 6 já, ó. 6,97. E nada de foguetinho ir lá em cima. Não, mas a gente vai conseguir, pera, isso aqui. Vai lá, foguete. Subiu. 695x, que coisa linda. A gente começou 7,997. Tava cravado quase no 8K. Terminamos com 11,797. Mano, eu adoro quando isso acontece. Olha como ele subiu, velho. Lembre-se, eu botei 61x, ele subiu 695x. Foi muito longe. Se você quiser entrar na Blaze também pra jogar e fazer sua conta, usa esse cuponzinho aqui, ó. Look, tá? No seu primeiro depósito você vai ganhar um super bônus. Então, aproveita o nosso cuponzão e vai pra cima. Já na direita, temos, temos, temos ninguém. Esse cara já fez história aqui, tá? Respeito o Hernani em português brabo. Zagueiro, vamos. Doni aí, zagueiro? Não, doni. Éder Militão, tem que ser o Tots. Então, vou pegar o nosso Maguire só pra causar aquele burbuinho nos comentários já. Já pra galera... Nossa, chegou o Maguire, o mestre da zaga. E a Abriel Paulista, a zaga tá um lixo. E na esquerda... Cancelo. Mas é o cancelo normal. A zaga ainda continua bem fraca. Na direita, finalmente, uma cartinha boa. Opa! Tots do Campeonato Espanhol. Assim, a gente gosta. Eu acho que é do Campeonato Espanhol. É, eu acho porque, assim, no início dos eventos dos Tots, saiu os Tots da comunidade. E aí são jogadores espalhados aí, várias ligas. Eu não sei se Simolina foi da comunidade ou foi, de fato, dos Tots do Campeonato Espanhol. De qualquer forma, baita carta. Defende bem, ataca bem. Argentino, raçudo, a gente gosta. E no gol, temos Dudek. Esse Dudek aqui, eu não sou muito fã, mas já se redimiu comigo. E tem um Dudek Titan que é bom, tá? Mas vamos conhecer mesmo por enquanto. Cara, algumas cartas bem interessantes, mas queremos cartas melhores. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui no banco, começando com manhã. Toma. Toma ali, manhã. Agora eu preciso de dois zagueiros bons. Vai ser difícil isso. Ó, já começou mais ou menos, tá vendo? Lateral esquerdo, mano. Apareceu um zagueirinho aqui pra alegria do povo, né? Esse cara faz a zaga, esse cara faz a zaga. Então assim, já dá pra encaixar ali na zaga. Já temos um zagueiro. Um zagueiro pelo menos. Boa, dois zagueiros. Fechou, fechou, fechou. Sai Maguire, adeus. E aí a gente improvisa o entrosamento e vai para o espaço. Mas faz parte da vida de todo o Fifeiro, né? Não tem jeito. E agora, mano? O que aparecer pra gente da hora, vamos botar no time. Já temos mais um volante, só que assim, mano. A gente não precisa de volante no momento. A gente precisava de um ponta direito, um meio campo direito. Tem o Diatá. Eu vou até botar ele, que ele é mais rápido que esse Hernani. Eu gosto de pontas ali, jogadores pelo lado, bem velozes. Preciso de um atacante diferenciado também, do anezinho. Opa, Gavizinho. Gavizinho da galera. Ou o De Jong. O De Jong é mais completo no sentido defesa. Só que a dedicação dele é média. E aí, o do nosso amigo aqui é alta. Bota o Gavi aqui pra jogar. Vai, deixa o moleque brilhar. Gavi, Bruno, Guimarães e o Maquilele no banco. Quem diria o Benzema. Mas é o seguinte, cara. Eu vou arriscar. Não vou pegar o Benzema Totti. A gente tá cansado já de escolher ele. Ele é uma baita cara. Eu sempre falo pra vocês. Por quê? Porque vai que aparece o Totti dele. Eu quero testar o Totti. Eu acho que deve ser bem parecido. Mas enfim, queria testar o Totti. Então, rapaziada. Vamos pegar ou o Nkunku ou o Bergkamp. Cara, eu acho que esse Nkunku é mais apelão ainda que o Bergkamp. Por incrível que pareça. Eu vou pegar o Nkunku. E aí, o Sanches vai fazer nosso ataque por enquanto. Por enquanto, vamos assim. Ainda precisava de um cara pelo lado melhor. Não tô satisfeito ali com o meio campo direito. Tá faltando ali um cara veloz, brabo, abridoso. O verão alto. Totti, 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 sem totti, sem totti. Isso para a tristeza de todos. Faltam três cartinhas desse draft aqui. E confesso, tô meio decepcionado. Mas eu acho que essa tática não ajuda também. Tá? Vai, mano, o Cantona nervoso, né? Pega o Cantona e para de falar. E tinha o Donovan, né? Mas eu fui tão emocionado que eu peguei o Cantona. Cara, é mandar um cara pelo lado que eu vou e jogo com esse time. Não mandou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar outro. 4-3-3, falso 9 e Thomas e Dani. Tá, boa. Já começamos bem. Já poderia mandar o Benzema Totti. Ah, mandou o Benzema Totti, Doni. E de novo Totti? Não vou pegar. Não vou pegar, tá? Para a gente tentar o Totti dele. Vamos de Anicuncu. Começou bem. Os franceses dominando aqui. Uh! Cara, que tacada... Monstra foi essa. Son, Vini Jr., Rashford e Martinelli. Quem você escolheria? Mano, quarteto da muerte. Quarteto que faz você pensar três vezes antes de encarar o time. Esse cara tem esses quatro aí no time ou um deles, né? Que isso, velho. Vini Jr., né? Vini Jr. Mano, mas... Nossa, poderia vir o Rodrigo agora. Calma. Calma que esse draft tá... Tá, 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 tá. Tá pesado, tá pesado. E ele não para por aqui, tá? Tem o Vinicius, tem o Busquets, tem o Tilemans. Vamos botar o Toré. Poderia vir o De Bruyne, né? E veio. Caramba, mano. Caramba, velho. De Bruyne. Vamos de De Bruyne? Poderia vir o Totti, De Bruyne. Acho que eu vou com chave aí, velho. Não, vamos garantir esse De Bruyne aqui que é nervoso. Rapaz, que time é esse? E olha, a zaga foi boa também. Vou pegar o zagueiro alemão. O Libalir ali é brabo também, mas esse zagueiro alemão, vamos com ele, vai. E vamos com mais um zagueiro aqui. Ah, agora já deu aquela queda, eu tava até estranhando, né? Deixa eu botar o Tese no time. Mas, cara, que início foi esse, velho? E a ponta esquerda lá mesmo foi coisa de outro mundo. Cara, Vahal. E na esquerda... Olha isso, gente. O Bertson é mais bola, hein? Tem mais ritmo, perde na finalização, perde no passe, perde na condução. Mas ganha na defesa e no físico. Dedicação alta barra alta. Deixa eu ver o Zinchenko também. Cara, difícil. Eu acho que o Zinchenko é até mais completo que ele. Só que aí é a defesa que vai me contar. Então eu vou pegar o Bertson. E no gol? Temos o Onana. Onana vem lá pra cá. Se a gente tirar um lateral direito e um zagueiro bom, a gente vai ter um baita time. Com o Messi e o Vini Jr. lá destruindo. Chersney. Vamos de Chersney. Vai, zagueiro, Donny. Zagueiro bom, zagueiro bom, zagueiro bom. Por favor, por favor, mano. Que bembejo. Não é o que eu quero, mas tá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Isso, isso, Marquinhos. Isso, isso, mano. E agora? Garantir a lateral ou a zaga? Vou garantir a zaga, tá? Vou garantir a zaga. Deixa eu botar o Marquinhos aqui. O cara, Vahal, não é tão ruim assim, né? Agora a gente tem um problema. A gente tem que torcer. Mas torcer muito pra aparecer um lateral direito melhor que ele. Senão ele vai ser o nosso ponto negativo do time. Casemiro vai ser escolhido aqui. Só que nenhum deles vão jogar. Nem o Casemiro. Aqui é pra descartar. Tudo bem. Vamos pegar o Renato Sanches. Mano, tem que aparecer. Nossa. Que isso, gente? Que draft doideira é esse? Deu o Piero. Caramba, mano. Draft nervoso. Nossa Senhora. Quando eu penso que vai acalmar, toma. Até o Hernandes Totti vai botar o Robertson no banco. Que doideira, velho. O Robertson vai jogar de lateral direito. Mesmo não jogando. Vai ter que fazer a direita pra gente. Cara, esse draft realmente foi insano, gente. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Esse aqui foi pesado. Donniei do céu. O que você está fazendo comigo? 4-3-3. Falso 9. Escolham essa tática. Que isso? Olha esse trio. O trio mais poderoso que eu já montei no draft. Nesse FIFA 23, é claro. Caramba, mano. E não para. Lateral direito. Lateral direito lã. Apesar de não ser tão forte fisicamente. Defesa altíssima, né? Cara, se aparecer um goleiro melhor que o Nanna, aí pronto. Que isso? Donniei não para. Tem o Davi Garcia. Zagueiraço, hein? Zagueiraço. Tem mais um lateral esquerdo bom. Deixa eu pegar esse Davi Garcia. Cara, se aparecesse um goleiro melhor, ia ser lindo. Ó, o Davi Garcia, ele ganha no físico. Empata na defesa. E perde na finalização. E ele perde no ritmo também. Então ele perde na finalização e no ritmo. Deixa eu dar uma moral pro Davi Garcia aqui. Só que ele é dedicação média, né? Enfim. Pra fechar. Ainda veio o Pirrez. É, faltou um goleiro tipo classe aliado, 90 e poucos. Mas mesmo assim o time ficou monstruoso. Inclusive eu posso fazer isso aqui. Botar o Chersley, né? Tinha esquecido do meu Chersley ali no banco. Rapaziada, recorde. Footdraft 193. Quer dizer, 193 não, porque agora o entrosamento é diferente, né? Comparando os drafts passados, do FIFA passado. Mas 93 de classificação, recorde. Record, mano. Batemos recorde aqui. Brincando aqui, pau. Record. Que isso? Mano, esse draft ficou insano, velho. Eu falei pra vocês, ele tá diferente. Ele tá diferente. Caraca, moleque. Não tô acreditando nesse time, velho. Isso aqui é histórico. História sendo feita na frente de vocês. Aí. 93 do time. Doideira, mano. A cartinha mais baixa é o goleiro, que tem 89. Esses são os guerreiros do Footdraft. Conseguiram 93. Vini Júnior, Benzema, Messi, Tote, Zidane, Toré. Toré, né? Ou Tio Ré. Sei lá. Toré. De Bruyne, Theo Hernandes, Davi Garcia, Marquinhos, Lan e Ucherny. Olha só o nosso banco, tá? Eu nem vi direito essa carta aqui, porque eu fiquei tão na euforia. Dedicação alta no ataque. 5 de fintas o Benzema tem. Também joga de atacante, posição alternativa. E aqui, mano. O ritmo dele é 93, só que ele tá ganhando 6 pontinhos de impulso por causa do entrosamento dele, o que vai ser ótimo. Ele tá quase cravado no 99. Quer dizer, ele tá cravado no 99. E na finalização também ele ganhou mais alguns pontinhos preciosos, o que foi lindo. Deixa eu comparar aqui Delpieri, que é monstro, com o Benzema. Ó, o Benzema ganha na finalização e no ritmo. No resto ele perde. Caraca, moleque. Que draft foi esse, gente? E pra melhorar a nossa situação, Cleberton Eldinha. Vou chamar ele de Zeldinha porque lançou o Zelda Tears of the Kingdom agora, então. Cleberton, Zeldinha, o nosso treinador. Tá aí, 93 de classificação. Coisa linda. Isso é recorde, recorde. E agora vamos lá pra partida. Vamos ver o time do Real Napro, cara. Difícil ter um time tão forte como o nosso. Mas isso não importa muito, né? Ó, o cara tem que ir sim. O Ronaldo vai fazer o sofrer, já tá até vendo. Se o cara joga bem, esquece, né? Isso que importa, né, Real. Mas vamos lá. Dá hora pegar um timaço desse, né? Montar um timaço desse. Benzema chegou dividindo. Ai, perdeu no corpo, mano. Boa jogada. Boa bola. Para o Benzema. Benzema. Benzema já pra fazer. Benzemazinho pra fazer. 1x0. Ele fez substituição. Vamos lá. Meu Deus, esse Ronaldo dele, cara. Ó. Esse Ronaldo, eu já joguei com ele. É bravíssimo. Boa, meu zagueiro. Fechou bem. Boa jogada. Ó, o Benzema. Ó, nossa senhora. Passou perto. Ó, o Benzema bravo, mano. Por incrível que pareça. Tô achando melhor que a cartinha tot dele. Vem de bater colocado. Boa jogada. Vini Júnior. Dois. O ataque do Real Madrid tá funcionando. Que isso. Boa bola do Vini, mano. Ai, o cara pegou como essa bola. Ó, o Messi. Messi. Que bola pro Benzema. De Bruyne. O De Bruyne, mano. 3x0. Que time é esse? Que bola do Messi pro De Bruyne. Caramba, voltou pra ele a bola certinho. Quase que a gente toma. Vou jogar do Lann. Benzema. Catou o goleiro. Ó, o Eusébio. Ih, Eusébio. Saiu com bola em tudo, meu filho. Boa jogada. Ó, o Vini. Catou de novo. Ele tá fazendo as defesas monstras, mano. Boa jogada. Ó, o Benzema. Mentira que não entrou essa bola, mano. Cara, sério. Como que não entrou, velho? O cara saiu mal. Caprichou demais. Tem toda um toquinho. Messi. Caramba, velho. O goleiro dele deve ser o Cortotó. Não lembro, mano. Vai pegar tudo. Pressão. Recupera a bola no ataque. Aqui, ó. Aqui. Toma. Vai lá, filho. Vai lá pegar essa bola. Pelo amor. Tá maluco. E o nosso amigo fugiu. Acabou-se. Mano, que time é esse, velho? Dois gols do Vini Júnior e uma assistência. Uma assistência do Messi. Um gol e uma assistência do Benzema. Um gol do De Bruyne. Simplesmente o time mais poderoso que eu montei no F23. Como eu falei, vocês viram a história, tá? Time, ó. Diferente. Time diferenciado. E uma coisa eu posso falar pra vocês, amigos. O Benzema Tots. Difícil. Mas eu acho que ele é melhor do que o Tots. E os dois são 97 de overall. E não sei se pelo motivo de ele estar com 3 pontinhos de rosamento. Então ele ganhou aquelas melhorias ali. Talvez deixou ele mais apelão que o normal. Mas eu senti que ele é mais apelão que o Tots dele. Que já é brabíssimo. Ele é mais rápido e mais habilidoso isso aqui. Enfim, baita carta. Gostei pra caramba. E a gente fez um trio nervoso. Espero que vocês tenham curtido também. Tamo junto e até o próximo vídeo.